Boa tarde, boa noite. Chegando aqui para mais um vídeo, é uma novidade aqui no canal. Vou fazer 10 questões sobre instalações hidráulicas para o nosso concurso. E antes de começar, pessoal, estou aqui avisando que está aí a venda no meu caderno com 100 questões e o gabarito do código de obras de Campina Grande. Tentei abordar cada tópico da norma lá, do município. E o preço é bem acessível, pessoal. R$ 20,00 o caderno, certo? Está para sair quarta-feira o caderno também do código de posturas. Vai ficar entre 70 e 80 questões focadas mais naquela parte que está cobrando conteúdo específico da norma. Mas como foi essa, eu vou tentar abordar todos os tópicos de posturas, ok? E também, pessoal, estou com o planejamento de fazer um caderno de hidráulica, caderno de esgoto, caderno de concreto armado, de elétrica. Se vocês querem, pessoal, deixe aí no comentário, ok? Isso faça. E bora para frente. Vamos lá começar o curso. O meu zapify está aí no final do vídeo e também na descrição deste vídeo e também no comentário fixado. Vamos embora. E vamos para aquele esquema, pessoal. Se você não quiser escutar o vídeo, não quiser escutar o vídeo, bota no mudo aí, pausa aqui o vídeo, certo? Leia a questão e marque o gabarito e confere comigo já já. Vamos embora? E aqui, a primeira questão diz o seguinte. Sobre instalações hidráulicas, de acordo com a NR 5626, responde a alternativa a seguir. De acordo com a NR 5626 de 2020, em qualquer ponto da tubulação, a velocidade da água não deve atingir valores superiores a 3 metros por segundo, salvo os casos em que não possa ocorrer o fenômeno de golpe de ariete. Então, o que eu tenho que dizer aqui? Que a velocidade da água máxima é permitida, pessoal, de 3 metros por segundo, ok? Porém, segundo a norma de 2020, que saiu no passado, foi em junho, sim, pessoal, está permitido usar a velocidade um pouco acima de 3 metros por segundo, desde que não ocasione o golpe de ariete, entendeu? Que possa quebrar a estrutura, o sistema e identificar todo o sistema hidráulico dessa forma de residência, né? Então, se não vai correr esse risco, você pode se usar a 3 metros por segundo. Isso segundo a nova norma de 2020. Então, vamos lá. Nosso gabarito, pessoal, é 7, hein? Ok? Até segunda norma de 5626 de 98 não podia ultrapassar o valor de 3 metros por segundo. Então, vamos lá. Vamos seguir para a segunda questão. A segunda questão é a seguinte. O registro de fechamento é destinado a controlar a vazão da água utilizada. Pausa o vídeo e responda aí. Vamos embora, pessoal. Vamos aqui responder a questão, certo? Dá para perguntar aqui. Resistro de fechamento... Eita! Resistro de fechamento, pessoal. O registro de fechamento, pessoal, ele serve... Ele é usado, ó... Usado totalmente fechado Ou totalmente aberto, pessoal. Ele não serve, nesse caso, para controlar a vazão, certo? Então, gabarito errado. O registro que a gente usa, pessoal... Deixa eu mostrar a caneta aqui. É o registro de pressão, ok? E não de fechamento. É aquela que você vai deixar com a pressão d'água um pouco mais forte ou mais fraca. A de fechamento, a gente usa ela totalmente fechada, totalmente aberta. Ela usada naquela parte que você quer desligar a água, né? O registro ali que fica no cavalete. Não abriga, aí você vai lá e fecha toda. Entendeu? Ela não pode ser usada... E, pessoal, não use ela meio aberta. Tem gente que gosta de usar ela pouco aberta, certo? Não use que vai terminar quebrando. A pressão d'água vai terminar quebrando. Se não existe fechamento. Deixa ele totalmente aberto ou completamente fechado. Se acertou, vamos para a questão 3. Pessoal, voltando para a questão. É um sistema predial, é um sistema indireto de abastecimento. É aquele que você usa caixa d'água, certo? Está dizendo que as colunas de distribuição, pessoal, elas derivam do barrilete. Entendeu? Então, segundo o nosso gabarito aqui, pessoal, a alternativa está correta. Ok? Olha o esquema aqui. Está aqui o reservatório, certo? Aí, aqui, olha. Aqui está o barrilete, certo? E aqui está a coluna de distribuição, certo? Então, assim, o reservatório indireto, o reservatório superior, o barrilete e a coluna de distribuição. Então, já estou. Parabéns, hein? Vamos embora, né? Chegando quase na metade aqui das questões. A questão número 4. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Pronto. Pausa o vídeo. Responda a questão aí. Pausou, voltou? Vamos embora. Sobre instalações prediais de água fria em uma sessão da tubulação, a pressão da água prevista em projeto em condições estáticas, ou seja, sem escoamento, é de 200 kPa. Nessa sessão, o valor da pressão do ensaio de estanqueidade deve ser, no mínimo, de. Então, pessoal, quem estudou um pouco isso aqui, certo? Vai saber o que é o valor. Deixa eu botar aqui, ó. O que é o ensaio, pessoal, de estanqueidade? A gente faz por 1,5, ok? E a gente vai multiplicar 1,5, pessoal, pelo valor que eu tenho aqui, é 200. Então, 1,5 vezes 200, pessoal, dá 300. E 300 é o nosso gabarito na alternativa B. Então, pessoal, o ensaio de estanqueidade falou e o ensaio de estanqueidade, o valor é 1,5. Você pega esse valor e multiplica pelo valor dado na questão, certo? Vamos embora. 5, que diz o seguinte. Não se devem usar tubos PVC nos ramais de água quente, pessoal. E aí? Após o vídeo aí, pensa e responda aí. Pronto, voltou? Então, é o seguinte. Não se devem usar tubos PVC nos ramais de água quente, tá, pessoal? Tubos PVC em ramais de água quente. Será que isso realmente é viável? É, pessoal, tá certíssimo aqui, viu? Nos tubos de água quente, pessoal, a gente não usa PVC. A gente vai usar PCVC. É um tubo especial para tubulações que utilizam água quente, certo? E não PVC. Deixa a questão aqui, certo? Que diz o seguinte. O barrilete é um conjunto de tubulações. É um conjunto de tubulações. Constituída de colunas de distribuição. Ramais e subramais. Ou de algum desses elementos. Então, vamos lá. Aqui está perguntando praticamente o que é um barrilete, pessoal. Certo? O barrilete realmente é um conjunto, certo? Ele é um conjunto. Constituído de colunas de distribuição, sim, pessoal. Tá certo? Ramais, sim. E subramais, pessoal. Exatamente. Então, tudo aqui condiz com a norma e o nosso gabarito é... ... ... Só fazendo um negócio aqui, ó. Vai ter aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Vai ter aqui o nosso reservatório superior, certo? Deixa eu botar aqui, ó. O roxo, pessoal. Aqui, ó. Vai ser o nosso barrilete. Ok? Aí o vermelho. Vai ser a coluna de distribuição. Beleza? O azul vai ser os ramais. Certo? E aqui, pessoal. O laranja. O amarelo, pessoal. Vai ser os subramais. Ok? Se deu para entender aí direitinho. Aí tem aqui, nessa parte preta aqui. É o reservatório. O roxo é o barrilete. O vermelho é a coluna de distribuição. O azul, o ramal. E o amarelo e o subramal. E o subramais, pessoal. Vai dar direto ao ponto de utilização. Que é a torneira. O amarelo e o subramais, pessoal. Vai dar direto. A ligação direta aos pontos de utilização. Chuveiro, torneira, etc. Então. Chegando aqui para a sétima questão. Já chegando no fim, né? Essa questão aqui, pessoal. É um pouquinho assim... Tem que ter um pouco de conhecimento das instalações hidráulicas, né? Então, é uma questão mais que se você ver muita figura, com dados e funções, vai conseguir acertar essa questão. Certo? Tem muito estudo. E vamos embora. A sétima diz o seguinte. Em relação às instalações residenciais de água fria representadas na figura, as partes identificadas com os números 3, 9, 10 e 11 são respectivamente. Então, não está barilhado. Está respectivo. Então, vamos lá. Aqui, pessoal. Vou ler essa alternativa, já. Depois eu vou pausar lá. Vou deixar um tempo para você pausar o vídeo e verificar, né? A diz o seguinte. Que a 3 é o ramal predial. A 9 diz que é a tubulação de extravasão. A 10 diz que é o reservatório. No caso, o superior, né? E a 11 diz que é a coluna de distribuição. A B diz que o 3 é o abrigo. O 9 é o reservatório. O 10 é o barrilhado. O 11 é o ramal. A C diz que o 3 é o abrigo. O 9 é o alimentador predial. O 10 é o ramal. O 11 é o subramal. A D diz que o 3 é o ramal predial. Faltou aqui, né? O 3. O 9 é o reservatório. O 10 é a coluna de distribuição. E o 11 é o subramal. Então, pronto. Vou deixar aqui, ó. Vou ampliar aqui para vocês verem, certo? Aí você pausa o vídeo aí. Ok? Pausou? Pausou agora? Pronto. Aí você vem aqui para as questões e vamos analisar, né? Então, vamos lá, pessoal. A 3 aqui, pessoal. Vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu mudar a cor da caneta, ok? A 3, pessoal, está aqui, ó. Está mostrando fora, está vendo? Tem assim, ó. Uma casinha aqui. E aqui está o 3, certo? Então, pessoal. O 3 quer dizer o quê? Quer dizer, pessoal, que é o nosso abrigo, ok? O nosso abrigo. Então, a gente já fica aqui, ó. Entre a B e a C. Certo? Não pode ver aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. 9, ó. Certo? Ele está apontando, pessoal, para essa caixinha. E essa caixinha quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que é o reservatório. Então, pessoal, a gente já matou a questão. Isso é o novo reservatório. E aqui o 9, que é o elemento do predial. Então, vamos lá. Conferir se o 10 é o barrilete e o 11 é o ramal. Ok? Vamos lá. O 10, pessoal. O 10 está aqui, ó. Certo? Apontando para essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura, pessoal, como eu mostrei lá, que deriva do reservatório. Aí a população fica de baixo, né? Na verdade, não será de baixo, né, pessoal? A população do barrilete não pode vir de baixo do reservatório. Para não trazer poeira, sujeira, essas coisas. Tem que ir um pouquinho acima. Acho que é 5 centímetros acima do reservatório. A população. Certo? A população que está embaixo, pessoal, é a população de limpeza. A do barrilete aqui fica um pouco acima do fundo. Certo? A figura aqui está um pouco difícil. Diferente, mas é isso. Então, aqui mostra que é o barrilete. Certo? Confirmando a nossa alternativa aqui, ó. O 10 realmente é o barrilete. Certo? E agora vamos para o 11. O 11 diz que é o ramal. Vamos lá. O 11 aqui, pessoal. Aqui é a coluna de distribuição, certo? Aqui, ó. E esse traço aqui, pessoal, é o ramal. Então, fechando aqui o nosso gabarito, pessoal. O 11 é... O 11 é o ramal. Vamos aqui, ó. Gabarito, pessoal. Nossa alternativa é a B. O 8, né? Então, pausa aí o vídeo. Leia a questão e responde comigo, hein? Pronto, voltamos, né? A 8 diz o seguinte. A NBR 5626 trata da manutenção de reservatórios domiciliares. A esse respeito, é fundamental que a limpeza e a desinfecção do reservatório de água contábil sejam feitas em... Então, pessoal, qual o período de limpeza do seu reservatório? Vamos lá. Ah, tá dizendo que é duas vezes por ano, pessoal. Não, a gente não vai limpar ela duas vezes por ano, certo? Uma vez por ano? Sim, pessoal. Nosso gabarito. Se limpa o reservatório, pessoal, uma vez por ano, certo? Três vezes ao ano? Não. E quando o usuário achar necessário, volta aqui, seria nunca, né? Nunca iremos limpar o reservatório, né? Porque se for depender da nossa vontade de limpar essas coisas, de ter que subir, trocar trabalho, jamais alguém vai querer limpar, né? São algumas pessoas muito, muito focadas nas coisas e viriam, mas a maioria vocês não iam. Então, pessoal, segunda norma, tem que se limpar o seu reservatório uma vez por ano, ok? Pronto, vamos para a próxima questão, a nona. A nona questão, certo? Vamos falar aqui, vamos falar de ensaio de estanqueidade, certo? Ensaio de estanqueidade. O ensaio de estanqueidade deve ser realizado de modo a submeter as tubulações a uma pressão hidráulica superior àquela que se verificará durante o uso, sendo calculada com o valor de 1,5 vezes o valor da pressão prevista em projeto, para ocorrer na mesma sessão em condições estáticas. Então, pessoal, está falando que... Falou em ensaio de estanqueidade, pessoal, como eu havia dito, e o valor de 1,5, o que a gente vai marcar, pessoal? Certo. Falou em ensaio de estanqueidade, o valor de cálculo de pressão será 1,5. Não esqueça, fica aí na prova, pessoal. Vamos matar essa questão, vamos lá fechar esse gabarito. Se Deus quiser, vamos chapupar para separar as pessoas, né? Na hora que o específico ainda vai fechar. Pessoal, chegando aqui para a décima questão, a letrada é a seguinte. A retrocifonagem ou a refluxa aguçada, proveniente de um reservatório, aparecimento sanitário ou de qualquer outro recipiente, para o interior de uma tubulação devido a sua pressão ser inferior à atmosférica. Então, pessoal, se a pressão que leva esses resíduos de água civita para a tubulação, destinada ao seu destino final, certo? Ela for inferior à atmosférica, ela vai voltar. Isso não é legal, pessoal. Porque pode causar vários problemas. Você vai ter que limpar tudo, até trocar a tubulação, certo? Então, a recifonagem é realmente isso aqui que consta na alternativa, pessoal. Está completamente correta, certo? Se está de acordo com a norma, se for letra de norma lá, certo? Da 526, e quem marcou certo, deu a crítica aqui. É o seguinte, subramal é a tubulação derivada da coluna de distribuição. Aquele esquema que eu falei, pessoal. Vou botar aqui aquele esquema, certo? Aqui, olha. Vou botar as cores aqui, certo? Aqui, olha. Aqui é o barco de letra, beleza? Certo? Aqui é a coluna de distribuição, beleza? Aqui, pessoal, será o ramal. Ok? E o laranjinha, pessoal, é o subramal. Eu vou botar aqui, olha. E o preto, pessoal, aqui, é o ponto de utilização. Então, o roxo é o barrilete. O barrilete vai ser derivado do barrilete. É a coluna de distribuição. Da coluna de distribuição vai ser derivado o ramal. E do ramal vai ser o subramal. E do subramal, ponto de utilização. Então, o subramal, pessoal, não é a tubulação que deriva da coluna de distribuição. Quem deriva da coluna de distribuição é o ramal. O subramal deriva-se do ramal. Certo? Então, segundo esse breve resumo, nosso gabarito está errado. E vamos finalizar o caderno, né? Que diz o seguinte. Barrilete é a tubulação que liga a fonte de abastecimento a um reservatório de água de uso doméstico. Vou fazer outro esquema aqui, ok? Vamos entender. Certo? Deixa eu aumentar aqui a página. Deixa eu sair aqui a página, ok? Vamos lá. Aqui está o nosso cavaleiro, certo? Nosso cavaleiro, bonitão. Aqui está o hidrômetro. Ok? Aqui, pessoal, vai ter uma tubulação que vai ligar essa tubulação ao reservatório. Certo? E aqui, ó. É o barrilete. Então, pessoal, o que a questão está perguntando? Aqui é o barrilete da tubulação que liga a fonte de abastecimento, certo? Ao reservatório. Não é, pessoal. O que liga a fonte de abastecimento, pessoal. Que é essa ponta aqui, ó. Que é o azul. É o alimentador predial. E não o barrilete. O barrilete é a coluna que deriva do reservatório superior. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Certo? Quem quiser entrar em contato com a minha pessoa, pelo WhatsApp, atrás de dois materiais, certo? Que eu tenho aqui. Dá um oi lá. A gente conversa. Ok? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se esse, pessoal, se está assistindo o vídeo, não é inscrito, se inscreva. Dá uma forcinha aí. De chegar a 200 inscritos aí, pessoal. E... Com fé em Deus, tudo vai dar certo. A nossa hora vai chegar. Espero que todo mundo consiga fechar a parte específica, pessoal. E vamos dar gás. Não vamos deixar de lado a parte básica, que é muito importante, pessoal. Certo? Vamos focar também em tudo. Não deixar passar nada de branco. Eu daria a dica, pessoal, de focar bastante nos códigos. Eu não sei por que eu estou achando que vai cair muito parte de código. Posso ter errado, né? Mas... Tem uma aposta minha. Então, vamos embora. E outra coisa, pessoal. Eu estou fugindo dos calcos. Eu não estou indo muito a fundo nesses NR e coisas de calco, porque essas coisas de engenheiro eu acho que não vai cair. Mas isso é achismo mesmo, né? Fica até de vocês. Então, boa sorte para quem está estudando aí. Boa para frente e rumo à aprovação.